O que o Simão vai trazer? Acho que a gente tem muito a ganhar No entendimento mais amplo da figura do Cristo Agora, sobre um olhar joanino Pode ser assim, Simão? Queria deixar você desenvolver aí Na hora que você achar por bem Você vai abrindo, a gente vai conversando Mas essa é a boa provocação inicial Legal Então vamos conversar um pouco Se você, Maurício, colocou muito bem Eu não sei com qual Maurício que eu estou conversando Ele está em dois lugares aqui na tela Essa é a bicorporeidade eletrônica Estou brincando, eu sei porquê Mas vejam só A ideia da carta realmente aos hebreus Paulo conversava com aqueles que esperavam o Messias E esperavam o Messias completamente diferente Do que foi o Cristo Então ali a ideia é mostrar a excelsitude de Jesus Mostrar que não era aquele ser que era conhecido em Nazaré Mas um ser que transcendia tudo isso E até porque nós temos que perceber Que Paulo não conheceu Jesus Ele conheceu Cristo Ou seja, são as mesmas pessoas Mas ele não conheceu a historicidade Ele não foi aquela pessoa que conviveu com uma historicidade Ele teve um encontro com um ser que já estava na espiritualidade Um ser que trouxe para ele uma energia crística de conversa E não uma conversa coloquial Então por isso se percebe que As falas de Paulo As cartas dele Todas elas Em especial aos hebreus Elas têm essa característica E quando vamos a João É uma mesma linha de pensamento Porque o evangelho de João A gente chama o evangelho da mística O evangelho místico Porque não é um evangelho cronológico Ele não é um evangelho que se ocupou Em mostrar a cronologia dos fatos E um evangelho que cuidou mais De apresentar fatos que coincidem com os outros três Os sinóticos Mas também apresentar falas e diálogos Que os evangelhos outros não trouxeram E principalmente diálogos voltados para os discípulos Se nós olharmos a estrutura dos capítulos 14 Ao 16, 14, 15 e 16 São falas que os evangelistas Os outros não vão trazê-las E João vai trazer aquilo Essas falas numa essência mística Numa essência transcendente Então a forma de trabalhar de João Talvez pela experiência pessoal dele Por ter sido mais jovem Por ter tido uma vida longévola Por estar escrevendo o evangelho Já depois de muitas décadas Por já ter acompanhado A própria estrutura de Paulo Ou seja, todas as cartas de Paulo Já tinham sido escritas E aí João apresenta um evangelho místico No sentido, digamos assim Metafísico da palavra E o evangelho maduro Porque a escrita é madura Há uma maturidade Embora haja capítulos como o 10, por exemplo Que João faz um juízo de valor Quando ele faz um juízo de valor A respeito da conduta de Judas Percebe-se assim uma certa crítica de valoração Mas é um evangelho maduro E os outros três Os dois, Marcos e Mateus em especial Lucas e Mateus em especial Eles se ocupam muito de uma genealogia historiográfica Uma descendência Uma descendência davídica para José em Mateus Uma descendência davídica em Maria também em Lucas Como que é para encaixar Jesus Para uma estrutura judaica Para uma estrutura do pensamento hebreu, melhor dizendo Para dizer, olha, se o Messias vinha da terra Da casta de Davi Da casa de Davi Então está mostrado A genealogia mostra Agora, João não João não se ocupa com uma genealogia Uma genealogia humana Uma genealogia, por assim dizer, historiográfica Ele traz uma genealogia crística Não no sentido de evolução espiritual Dos espíritos crísticos Não, não é isso Ele traz uma genealogia da mensagem É como se ele quisesse apresentar Para nós que aquelas mensagens de Jesus Tinham uma genealogia Elas tinham uma origem Que aqueles ensinos que eles nos trouxeram Eles tinham uma fonte Eles tinham uma história Por isso que ele começa o prólogo O primeiro capítulo do seu evangelho O prólogo Ele já começa tentando falar sobre isso Ele não quer mostrar a pessoa Ele quer mostrar a força da mensagem E a origem da mensagem E por decorrência A origem do mensageiro O aspecto grandioso do mensageiro Então ali, e João escreve em grego Ele vai trabalhar a ideia Da mensagem e do mensageiro Então dizendo Usando da palavra logos Do grego O que significa mais Coerência, razão Do que palavra propriamente dita O logos Na derivação hebraica O davar Do hebraico Não é só palavra É palavra criadora O sentido da palavra Do logos E mesmo do davar Não é pura e simplesmente Uma palavra Não é uma sonoridade É uma palavra que cria É uma palavra de novidade Então é utilizado esse termo Normalmente se traz esse termo Não para se referir ao termo palavra Mas sim para referir A ideia de uma palavra De coisas novas E aí vem então O davar do hebraico Que João não escreveu, óbvio Ele escreve em grego E coloca-se o logos Que não é simplesmente Traduzido como palavra Mas traduzido como uma palavra De criação Quase que na ideia Do beristite Da criação Do gênesis da criação Quase na mesma ideia E se nós observarmos o prólogo É justamente essa ideia Que é discorrida em todo o prólogo Para mostrar a ideia de origem Tanto que ele já começa Já no primeiro reciclo Dizendo no princípio Era o verbo E aqui Nós já temos que pensar Por quê? Muitos quando observam Essa passagem Eles trazem a ideia Que João está falando De Deus Aqui No princípio Era o verbo Como se o verbo Fosse Deus Mas aqui Há um detalhe Deus é antes Do princípio João não fala De Deus Ele fala do princípio E Deus é antes Do princípio Porque Deus é eterno Deus é o eterno E eterno não tem princípio As criações de Deus Tiveram princípio Ou seja Houve um momento Que elas aconteceram Quando? Também não vai ter como dizer Porque O criado tem uma data A criação não Por que a criação não? Porque Deus sendo eterno E ele criando sempre Ou seja Desde a eternidade A criação é eterna Mas o ente criado Tem um início E é justamente Essa ideia do princípio Como nós vemos No Gênesis Também no primeiro capítulo No princípio Criou Deus Os céus e a terra Ou o universo Em outras traduções No princípio Ou seja Não é no princípio de Deus Porque ele não tem princípio É no princípio Do seu ato criador É no princípio Que ele criou Mas ele já existia Então aqui Na ideia É que A palavra O logos A criação A palavra nova O ensino Ele teve O início em Deus Ele deriva de Deus Mas ele não é o Deus O verbo aqui Não é o ser O verbo foi a criação Por isso é o princípio Então É como se dissesse Que tudo derivou dele De Deus E é interessante Porque a palavra Davar também Ela pode significar Criação inteligente Ou palavra de inteligência E aí nós nos lembramos Da questão número um Do livro dos espíritos Deus é a inteligência Suprema do universo Então Então é como se dissesse Aqui João Que no princípio Era o verbo E é interessante A gente observar O próprio verbo Não a palavra verbo O verbo Dessa expressão O verbo ser Ele está conjugado No pretérito Imperfeito Ele não está conjugado No passado Sentido Inamovível Porque senão Seria o pretérito Perfeito Seria No princípio Foi o verbo Aqui no princípio Era o verbo E quando que nós usamos O pretérito Imperfeito O que é o pretérito Perfeito Um acontecimento Do passado Que ficou E estancou-se No passado O que é o pretérito Imperfeito É algo que Aconteceu No passado Iniciou No passado E protrai-se No tempo Ou seja Ele não deu término Por isso utiliza-se O pretérito Imperfeito Era Porque pode vir a ser Ele tem aspecto De continuidade Não é um passado Perfeito Por isso chama Imperfeito Porque o ato Não está aperfeiçoado O ato não acabou Então quando nós usamos O era E nós veremos aqui também O verbo estar No pretérito Imperfeito Estava Quer dizer que é um estava Que pode estar de novo É um era Que continua sendo Porque senão Seria o pretérito Perfeito No princípio Foi Deus E o verbo Esteve com Deus Quando eu digo Fulano esteve aqui Quer dizer Já esteve Já não está mais Mas estava Quer dizer Não, ele estava E foi Mas pode voltar Então o pretérito Imperfeito Ele é usado Para mostrar Que aquele fato Do passado Não terminou A reverberação Dos efeitos Por isso Está aqui No imperfeito No pretérito Imperfeito E isso E isso Não é só Na nossa estrutura A gramática grega É igual Ou a nossa É igual Porque a gramática grega É mais antiga Então Vejamos como Ocorre Esse 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 aspecto Né Deixa eu só tirar Um negócio aqui Que o meu Skype Começou a A tocar aqui Deixa eu só Dar uma Uma ligeira Fechada Simão Enquanto você está Vendo aí Já que você deu Uma paradinha Na pergunta 625 Faz tudo Tudo a ver Com a sua análise Porque a pergunta De Kardec é Qual é o ser Né Que Deus Tem oferecido Né Está nos ouvindo Simão Estou Estou ouvindo Então como você fala Nessa nossa Análise Do pretérito Imperfeito Kardec parece que Segue a mesma gramática Viu Porque A pergunta dele É qual é Esse que Responde como Guia e modelo Oferecido à humanidade É Esse Essa É muito importante A gente observar Porque nós estamos fazendo Não é uma leitura E uma análise De mensagem Nós estamos fazendo Análise de texto E a análise De texto Ela Ela perpassa Por essas necessidades Ontem Alguém até me ponderou isso Mas Será que a Pessoa que escreveu Pensou assim Eu respondi A pessoa Você quando escreve Um texto Você escreve Diferente do que você Pensa Ou seja A gente põe no papel O que a gente pensa Agora Por isso é que Para escrever Precisa dominar A gramática Para que você Possa colocar O que você Pensa Da forma que Expresse O que você Pensa Então não é Simplesmente Colocar palavras Né Infelizmente Hoje A gente percebe Algumas medidas Assim Como não se entende Muito Então tira isso Da gramática Ou seja Vamos reformar a gramática Tira isso O fato de alguém Não entender Não quer dizer Que vai ter que retirar Da estrutura gramatical Nós temos que entender Estrutura gramatical E não se faz Uma análise textual Uma análise de texto Senão com as ferramentas Da estrutura De análise de texto Da exegese Da hermenêutica E aqui usamos A exegese A hermenêutica Chamada gramático-histórica Em que você analisa O contexto histórico A estrutura gramatical E semântica É uma das regras É uma das formas interpretativas É uma das formas Da interpretação Da hermenêutica Seja ela bíblica ou não Então aqui Percebe-se claramente Primeiro Quando diz No princípio Está se datando Deus não pode ser datado Porque ele é eterno Então perderia Essa sua Esse seu atributo Constante lá No capítulo 13 Na questão número 13 Do livro dos espíritos Dos atributos da divindade Deus é eterno E o que é eterno? Não tem começo E não tem fim O que é imortal? Tem começo E não tem fim O eterno Não tem começo E não tem fim Por isso que muitos Se referem a Deus Os hebraicos Os hebreus A estrutura hebraica Vai chamar de O eterno O impronunciável Ou o altíssimo Não dão nenhum nome Por que não pode dar nome? Porque o nome circunscreve Nome limita Nome é um designativo De uma personalidade E Deus não pode ser limitado Por isso que ele não tem nome É o impronunciável Porque se eu conseguir pronunciar O nome dele Eu coloquei limite nele E Deus é ilimitado Então esse conceito teológico Vai mostrar que aqui Está se falando Do que Deus fez E não do que fez Deus Vamos dizer o seguinte Nesse sentido Não é o que fez Deus É o que Deus fez Ou seja, é dele pra cá Porque não tem como ir Em Deus Porque ele não tem princípio Então vejamos Era o verbo Era quer dizer Pode continuar sendo Pode continuar sendo Porque lá à frente Nós vamos ver Quando diz que o verbo Se fez carne Quando diz que o verbo Se fez carne Dá valor ao era Ao verbo ser aqui Como que Olha, aquilo do passado voltou Fortaleceu o era Que é justamente o imperfeito O pretérito imperfeito Que nós usamos Para permitir Que o passado possa voltar Que o passado possa continuar Por isso não se usa O pretérito perfeito Não seria a conjugação No princípio Foi o verbo Porque se eu disse Que no princípio Foi o verbo Acabou o verbo Ele não existe mais Porque ele foi Mas se eu disse Era É porque ele pode voltar a ser Ele pode continuar sendo Então essa é a ideia Assim que nós usamos Por isso usamos O imperfeito O pretérito imperfeito Então diz No princípio era o verbo Que verbo? Logos Que logos? A palavra E nós vamos entender Que essa palavra criadora Vai estar aqui Logo no versículo 3 Quando diz Todas as coisas Foram feitas Por intermédio dele Dele quem? Do verbo E o que quer dizer João Quando ele diz Todas as coisas Foram feitas Por intermédio dele? Está nos levando Ao gênesis bíblico Por que ao gênesis bíblico? A parábola da criação Porque como é que Foram criadas as coisas? Como que Deus criou as coisas? A expressão E Deus disse Haja luz E Deus disse Separe as águas E Deus disse Nasce as plantas E Deus disse Nasce os animais Ou seja Como que criou? Pela palavra A criação foi a palavra Foi pela palavra Deus disse Não é Deus foi lá e fez Deus disse Então João está dizendo Que tudo que foi feito Foi feito por causa Da palavra O que nos leva A ideia Que a palavra Tem como único objetivo Criar E quando a usamos Para destruir Estamos desvirtuando A palavra Porque ela foi feita Para a criação A função primordial Da palavra É criar Porque tudo que foi feito Foi feito Por causa da palavra Por isso aqui O davar Palavra que cria Palavra nova Aí vamos entender A ideia do evangelho A boa nova O evangelho É esse verbo Essa boa nova E não o novo mensageiro A boa nova mensagem Então vejamos No princípio Era a palavra O verbo A palavra Estava com Deus Não é que a palavra Não pode ser conjugada Que o verbo está No pretérito perfeito A palavra esteve com Deus Então ela não está mais Vejamos que interessante A palavra esteve Não Ela estava Estava E volta a continuar Quando Jesus vai dizer Não faço a minha vontade Mas a vontade Daquele que me enviou O que eu busquei a mim Me vê Vê ao pai que me enviou Ou seja Como o que? Restabelecendo O início Continuando O início O verbo Estava com Deus E um outro ponto aqui Em seguida Que é tudo Versículo primeiro E o verbo Era Deus Aqui é um outro ponto Que precisa ser avaliado O verbo Era Deus Qual estrutura Gramatical Nós temos aqui? Qual é a estrutura Gramatical? Quem é o sujeito? Quem é o predicado? Porque é uma estrutura Que há um sujeito E um predicado aqui E um verbo De ligação Que é o verbo ser Quando se tem Um verbo De ligação O que vem Depois do verbo É predicativo Do sujeito O que vem Depois não é sujeito O que vem Depois não é substantivo Pode até ser Uma palavra substantiva Mas ela vai tomar A função sintática De predicativo Do sujeito Então o que nós temos Nessa frase aqui? O verbo era Deus O sujeito é o que aqui? Quem é o sujeito? O verbo O verbo é o sujeito E Deus Embora o substantivo Aqui na frase Ele tem a função sintática De predicativo Do sujeito E o que é o predicativo Do sujeito? Que dá qualidade ao sujeito Então o que está dizendo Nessa frase? O verbo era Deus No sentido de ser Deus Ou o verbo era divino? Veja Porque Deus aqui É qualidade Não é o substantivo Então nessa construção E essa estrutura Da gramática grega É a mesma estrutura Então quando diz O verbo era Deus Eu não posso dizer aqui Que o verbo é E Deus eram as mesmas pessoas Aqui a frase está dizendo Que o verbo tinha Qualidades divinas Porque afinal de contas As palavras vieram de quem? O ensinamento é de quem? A lei é de quem? Deus Então está dizendo Que essa palavra Era revestida de divindade Ela era a qualidade Dessa palavra Divina Por isso O verbo era Deus E quando não se observa A análise sintática Vai dizer O verbo e Deus É a mesma pessoa Aí o verbo se fez caído Ou seja Deus encarnou Olha quantos erros Vão surgindo A partir daí Simplesmente Porque não se observou Que essa estrutura Ela vem depois De uma integrante aqui Do I Essa estrutura É uma estrutura Que tem Um sujeito Um verbo de ligação E um predicado E o verbo de ligação É justamente Para ligar A qualidade Ao sujeito Então aqui está dizendo Deus aqui Não é o substantivo Ele é substantivo A palavra é substantiva Mas a função sintática dela É predicativo Do sujeito E o que é o predicativo Do sujeito Aquilo que dá qualidade Ao sujeito E o que é o sujeito O verbo Então está dizendo O verbo Era divino Ou seja O verbo tinha Qualidade divina Aí nós entendemos Daí pra frente Mais facilmente E não fica Nenhuma lacuna Nenhuma dúvida Para dizer Ah Jesus era Deus Encarnado Não Jesus era ele Encarnado Mas que nele Estava o verbo Nele estava a mensagem Eu não falo De mim Mas daquilo que aprendi Do meu pai Veja como ele dizia Aquilo que aprendi Do meu pai Porque é É a mensagem Que Veio de Deus A mensagem É que Que se coloca Então Lenhamos novamente O versículo primeiro No princípio Era o verbo E o verbo Estava com Deus E o verbo Era Deus No princípio Era a palavra Que tudo criou Uma palavra Que estava Ou seja Com Deus Uma palavra Uma palavra É Dele E essa palavra Era divina Esse ensino Era divino Que nós podemos Com conhecimento Espírita Chamar de que Lei natural A lei natural E aí vamos lá Para a questão 614 Do livro Dos espíritos Que vai se falar Da lei natural Que se entende Por lei natural É a lei de Deus Única E verdadeira Criada Olha o verbo Criada Para a felicidade Do homem Ela lhe indica O que deve Ou não deve Fazer E o homem Só é infeliz Quando dela Se afasta Olha a estrutura Criada Para a felicidade A lei de Deus A palavra de Deus A mensagem de Deus O verbo Então o verbo Era para É para A felicidade Do ser humano É isso que está aqui Nesse primeiro Primeiro versículo Estava no princípio Com Deus Olha a sequência Versículo segundo Estava no princípio Com Deus E Deus é antes Do princípio É como se A partir da criação Está Estava no princípio Com Deus Depois Todas as coisas Foram feitas Por intermédio Ou por causa Dele Do verbo E sem ele Sem o verbo Nada do que foi feito Se fez Olha aqui Não é nada do que Se foi feito Seria Nada do que foi feito Se fez Porque o que está feito Está feito Aqui é pretérito Perfeito O verbo fazer Não é mais pretérito Imperfeito Fazia Pode voltar a fazer Não Se fez Porque O que está feito Não se volta Deus fez Então vejamos Que as construções Das frases Vejam como elas vão Nos mostrando O que se quer dizer Quer dizer Olha Isso está posto Isso está feito Não há retrogradação Em Deus Não há refazimento Em Deus Porque aqui Não é mais criar É fazer Veja Nada do que Foi feito Se fez Como é que nós Escreveríamos essa frase Normalmente Nada do que foi feito Teria sido feito Se não fosse pelo verbo Veja Sem ele Nada do que foi feito Teria sido Mas aqui foi Nada do que foi feito Se fez Porque dali para frente Não se faz Já existe Só se traz Só se ensina Só se passa A Tânia fez uma observação Aqui Eu não estou com o meu chat Aberto Deixa eu abrir aqui o chat Depois O que eu achei interessante Eu falo que pergunta Surge na hora Tem que ser respondida na hora Porque responder pergunta depois É a mesma coisa Você entra em uma banca de jornal E comprar o jornal de ontem Você fala assim Você não chega em uma banca de jornal Então ela pode falar Simão Que fica melhor Vocês podem interromper O que quiserem Isso aqui não é um monólogo Eu brinco muito com meus alunos Se tem pergunta Não deixa para outra aula Você chega em uma banca de revista E fala assim Eu quero pegar o jornal de ontem Com as notícias quentinhas de ontem Não Então pergunta respondida Fora do contexto É a jornal de ontem Notícia velha Aqui a Tânia faz uma observação Muito interessante Que ela diz aqui Nos livros de história Encontramos o termo hebreus João se refere a judeu Para designar o mesmo povo Aqui são dois pontos distintos Para a época de Jesus Judeu era habitante da Judeia Era da tribo de Judeia e Efraim Então eram as doze tribos E a Judeia seria então Uma das Então quando dizia Galileu era da Galileia Samaritano da Samaria Judeu da Judeia Já não existiam mais as doze tribos Desde Jeroboão Desde os filhos de Salomão Roboão e Jeroboão Mas o termo era mais ligado a isso E havia uma certa ligação Ao culto da religião Então o judeu levava muito para isso E hebreu era o habitante Era a origem Ou seja Eu sou mineiro E brasileiro Ou seja O hebreu é o brasileiro O mineiro é o de Minas Então o judeu É o da Judeia O hebreu era Qualquer um deles Que nasceu em Israel Então E como era Eram povos Adivindos e diásporas Você tinha hebreu Para todo lado Não só Israel Aí você tem o israelita O habitante de Israel A partir de Jacó Ou seja A partir da ideia de Israel Nominando o Jacó E quando usava o termo israelita Era mais no sentido do povo guerreiro Israel, Deus forte Então Hoje Quando nós nos referimos E dizemos judeus Muitas vezes Nós queremos chamar de judeus O que seria galileu O que seria um outro judeu Nós chamamos todos Então hoje Nós usamos o termo judeu Hoje que eu digo Depois da diáspora Depois dos anos 70 Da diáspora Passou a se chamar judeu Aquilo que antes se chamava hebreu Porque depois da diáspora Não existia mais judéia Não existia mais samaria Não existia mais Acabou o reino de Israel E só retornou em 1949 Então do ano 70 A 1949 Não existia Israel O estado de Israel Foi recriado em 1949 Então por isso É que muitas vezes Se encontra o termo hebreu Judeu Quando se trata De referir-se ao hebreu Depois dos anos 70 Ou seja Depois do ano 70 70 mesmo Não em 1970 Lá quando houve A destruição do templo Quando houve A invasão romana Efetivamente A destruição do templo Então por isso É que tem essas Essas Aparentemente Diferenças Fique à vontade Para interromper A hora que quiserem Com relação A esses dois versículos Ficou Aliás Pegando nesse termo Da palavra Ficou Eu queria fazer Uma ponderação Aqui Para ver se está Na mesma linha Como contribuição Em João Capítulo 6 Versículo 68 Eles falam A quem iremos Senhor Porque só tu tens Palavras de vida Eterna Vai dentro Dessa mesma Linha de raciocínio Que você Estava trazendo Para a gente Essa passagem É Jesus Conversando com os discípulos Dizendo É necessário Que eu vá Pois Para prepararmos O lugar E aí de Pedro Pedro vai dizer a ele Senhor Se tu fores Com quem ficaremos Se só tu tens as palavras De vida eterna Porque a ideia Da palavra Ela não termina Por isso Essa expressão De Pedro Do versículo 68 Lá do capítulo 6 Do evangelho de João Chamar de palavras De vida eterna Por que E aí eu vou Abrir um outro parêntese Maurício Nós vamos Lá no capítulo 16 Do evangelho de Mateus Na confissão de Pedro Porque quando Jesus Pergunta E vós Quem dizeis que eu sou Pedro poderia ter dito Tu és Jesus Filho de José Maria Nascido aqui Nascido ali Mas ele diz Tu és o Cristo O filho de Deus vivo E Jesus vira-se para Pedro E fala Bem-aventurado és tu Filho de Jonas Que não foi nem a carne E nem o sangue Que tu revelou Tais coisas Ou seja Não foi nem a carne Nem o sangue Não foi você Bem-aventurado és tu Filho de Jonas Que não foi você Que disse isso Mas meu pai Que está nos céus Em outras palavras Você foi inspirado Por Deus Para dizer isso E dizer o que? Cristo E o que é Cristo? Um ser atemporal Porque vejamos Jesus nasceu Numa data Num local Mas o Cristo não Dependendo de quem é a pessoa Ele nasceu Em datas diferentes Para Pedro Cristo nasceu Quando ele Convidou para jogar As redes fora Para Pedro e para André Para Mateus Cristo nasceu Quando ele levantou Da mesa E foi seguir a Jesus Por quê? Porque aí Cristo significa o quê? O ungido O esperado O mensageiro Ou seja Cristo se refere A mensagem Por isso é atemporal A mensagem não tem uma data A mensagem é qualquer data Daí a ideia Palavras de vida eterna Ou seja Palavras de vida Palavras que não tem fim Que são aplicáveis Em quaisquer momentos Palavras divinas E é isso que o Cristo Simbolizou Não é isso que Não quer dizer que Jesus e Cristo Sejam duas pessoas distintas Não é isso Cristo não é um nome Nem sobrenome Cristo é um título Ele era chamado Jesus O Cristo É um título Título que significa Mexialá No hebraico O Cristós No grego Que é o ungido O esperado Aquele que veio trazer algo Aquele que veio trazer uma mensagem Então Esse termo Por isso muitos Referem-se mais Ao nome de Jesus Por Cristo Jesus Do que Jesus Cristo Ou seja O ungido Jesus O esperado Jesus Então é essa A dimensão Que Pedro se referiu Por isso ele foi Digamos que Aplaudido Jesus deve ter dito assim Yes Você disse certo Pedro Mas não foi você não Meu pai Que te passou a colinha Você Inspirado por Deus Não foi nem a carne Nem o sangue Que revelou tais coisas Mas meu pai Que está nos céus Então esse é o aspecto E aí nós entendemos O verbo Nesse aspecto Crístico O verbo É essa dimensão Do Cristo Ou seja O verbo Era o Cristo Sim O verbo Era Jesus Não Ou seja O verbo É a mensagem A mensagem Tomou Encarnou Encarnou Ou seja A mensagem Veio para a carne Por Jesus Né Aí depois Essa parte João vai trazer A ideia do Batista Porque o Batista Não foi o primeiro A falar do verbo Então olha como é Que João vem trazer É Antes Desculpe Antes de chegar nisso Deixa eu terminar aqui A vida estava nele Nele quem? No verbo? Na mensagem? Palavras de vida Eterna A vida estava nele E a vida era a luz dos homens A luz resplandece nas trevas E as trevas não prevaleceram sobre ela Ou não as compreenderam Ou a compreendeu Depende aí da tradução Né Veja A vida estava nele Nesse verbo A vida eterna Palavras de vida eterna E era a luz dos homens Ou seja Que iria clarear o caminho O ensinamento Clarearia o caminho Mas Embora resplandecesse As trevas não compreenderam Ou Não prevaleceram A tradução mais comum É compreenderam Mas aceita-se também A tradução Prevaleceram Né Em que sentido? Clareou os caminhos Abriu os caminhos Houve um homem Enviado por Deus Cujo nome era João Este veio como testemunha Para que testificasse A respeito da luz Afim de que todos Virem a crer Por intermédio dele Ele não era a luz Mas veio para que Testificasse da luz A saber A verdadeira luz Que vindo ao mundo Iluminaria todo o homem O batismo de fogo O verbo Olha aqui O verbo estava no mundo O mundo foi feito Por intermédio dele Mas o mundo Não o conheceu Veio Para o que era seu E os seus Não o receberam Mas a todos Quantos o receberam Deu-lhes o poder De serem feitos Filhos de Deus A saber Aos que creem No seu nome Os quais Não nasceram Do sangue Nem da vontade Da carne Nem da vontade Do homem Mas de Deus Veja as dimensões Espirituais nossas E o verbo Se fez carne E habitou Entre nós Habitar Significa Ocupar espaço Ocupou espaço Entre nós Cheio de graça E de verdade E vimos a sua glória Aí veja Glória como Do unigênito do pai Unigênito do pai Glória como a dele Ou seja Jesus também se glorificou E essa glória Que nós vimos Era como A glória Do unigênito Não era A glória Não era O unigênito Como Do unigênito Do pai Unigênito Ou seja O filho único E Jesus É um filho único Na nossa estrutura De dimensão Sim Porque ele É o governador Do nosso planeta Igual a ele Nós não tivemos Que é a questão 625 Do livro Dos espíritos Vê de Jesus Se nós olharmos O texto Característico Para a tradução A resposta Não é Jesus Sozinha Tem um verbo Vê de Jesus Em outras palavras Observe o que Jesus Fazia Observe Observe Ou seja Copia o exemplo Pois não Você tocou Exatamente No assunto Que eu acabei De postar Simão É justamente Essa questão Você poderia Nos esclarecer Por gentileza Quando é dito Nessa resposta De 625 Do livro Dos espíritos Vê de Jesus No meu entendimento Eu gostaria De ver se Realmente Ele está correto Se você pudesse Me auxiliar É que Se está falando De um Cristo Da identidade De um Cristo Que para Nós Nós o conhecemos Ou seja Quando ele afirma Vê de Jesus Ele está dizendo Olha Eu estou referindo A um Espírito Cristo Tanto é Que a resposta Mais esperada Que nós Automaticamente Quando nós estamos Lendo a pergunta O que nós esperamos Como a resposta É Jesus Cristo Não Vê de Jesus Parece Parece O que me parece E essa é a minha pergunta É que Ele Ele identifica Um Espírito Cristo Que esteve Entre nós E é o nosso Guia e modelo Para que nós Possamos Buscar Nossa perfeição Moral e espiritual Está correto Rácio Sim Sim Porque veja A pergunta foi Qual é o tipo Mais perfeito Que Deus Tem oferecido Ao homem Então O tipo Circunscrito Então ele trouxe Pessoa Porque a pergunta Era pessoalizada Quem é a pessoa Mais perfeita Que nós tivemos A pessoa A pessoa Era Jesus E mais dizer Vê de Jesus É observa A pessoa E o que ele fez Por isso Vede E algumas traduções Coloca só Jesus Mas o texto francês É vede Jesus E é uma forma Imperativa Afirmativa Não é assim Observem Jesus Vede Vede É um imperativo Afirmativo Ou seja É uma ordem Então observe Jesus Em outras palavras Ali está O modelo Pelos exemplos E pelos ensinos E agora Que eu vejo aqui Uma Uma Pergunta colocada Aqui Agora que eu observei Diz aqui A questão do filho do homem Filho do Essa é uma expressão Velho testamentária O filho do homem Filho de mulher É genealogia Quando se diz Filho de mulher Está falando Da genealogia Da família Quando fala Filho do homem Está falando Na evolução No melhoramento Filho de si mesmo Todos nós Somos filhos De nós mesmos Todos nós Somos seres Que evoluímos Então eu sou Hoje eu sou O filho de mim Ou seja Eu sou Eu do passado Melhorado Eu sou O resumo Da evolução Então quando Quando eu dizia Filho do homem Era o ápice Da evolução humana O ápice Da possibilidade Evolutiva Isso está lá No velho testamento Então não era Qualquer um Ou seja Esse filho do homem Ou seja O modelo Aquele que de fato Representa O melhor O mais evoluído Então isso era muito comum Usar no velho testamento E aí Jesus Se auto Intitulava O filho do homem E não filho de mulher Porque aí filho de mulher Está se referindo A genealogia Como disse de João Eles do que de filho De mulher nasceram Então é nesse sentido O filho do homem É o filho da humanidade Porque se nós observarmos É como se Jesus Nós representassem Um novo Adão O Adão Da parábola Da criação O Adamar O humus da terra Ele simbolizaria Um novo momento Tanto é Que para ele começar A fazer as suas pregações Ele fez uma simbologia Da nova terra Da terra prometida Que simbologia? Os 40 dias do deserto Simbolizando os 40 anos Da caminhada dos hebreus Saindo do Egito Até Canaã Durante 40 anos Eles caminharam Para chegar à terra prometida E aí Jesus Em 40 Os 40 dias Simboliza A nova terra prometida A nova Jerusalém A nova Canaã E depois Ele fica Depois de crucificado Ele fica 40 dias Na terra Como o que? Uma nova terra novamente Ou seja Agora estou mostrando A realidade espiritual O número 40 Na estrutura Velha e testamentária E neotestamentária Significa era Término de uma era Era de Uma renovação De uma era Então você sempre tem Jonas 40 dias Para poder entrar em Nínive O dilúvio 40 dias e 40 noites O 40 dias no deserto 40 dias depois da crucificação 40 anos De peregrinação pelo deserto Para mostrar Vai se reconstruir O novo ciclo É o período de transição Por isso o termo Quarentena Quarentena Ou seja É um tempo Entre o anterior E o posterior Que é uma transição Para acabar com aquilo Do anterior Para ficar renovado Para o posterior Por isso que se usa O termo quarentena Então Jesus Ele ficou Em quarentena No deserto Como o que? Para terminar o passado E inaugurar a nova era Ele ficou Em quarentena Depois da crucificação Para deixar a morte Para trás E mostrar a vida Então são esses simbolismos Então a gente tem Muitos símbolos Na estrutura Para ser trabalhada Trabalhados Que infelizmente Muitas vezes A interpretação Perpassa Pela A etimologia Simples Ou muito Até Muito bem Mas pela semântica Mas não se observa As expressões idiomáticas E a língua Uma língua Uma língua Arquetípica Como é a língua A língua hebraica Aramaica Ela é muito rica Em expressões idiomáticas Como nós temos Imagina alguém Traduzindo A expressão idiomática Dar com os burros na água Ele vai traduzir Dar com os burros na água Aí a pessoa vai ler E fala Teve um animal Chamado burro Que caiu na água E aí se a pessoa Entende a expressão idiomática Ele diz Frustrou-se E houve Uma frustração Em vez de dizer Deu com os burros na água Então as expressões idiomáticas Do tipo Passar um camelo No buraco De uma agulha Isso é uma expressão idiomática Então precisa entender O que significa A dificuldade Imaginemos A dificuldade Então a expressão idiomática Para dificuldade Não precisa inventar Muita história Para explicar isso E várias outras expressões Além dos próprios símbolos O que simboliza Cada uma Daquelas expressões Então filho do homem É uma expressão idiomática É uma estrutura idiomática Do símbolo Do ápice Da evolução Muito obrigado Literalmente Aproveitando o exemplo Esse Pedro O Paulo Canelo Que é o meu sobrenome Acabou de passar Por um buraco De uma agulha Conseguiu Me esclarecer Obrigado Obrigado a vocês Vamos seguir Vamos ficar à vontade Acho que a Denise Queria falar Alguma coisinha Não foi Denise Ou a Valéria Denise Você queria falar Abre o microfone Eu acho que já esclareceu Podemos Não estou ouvindo Podemos seguir adiante Bom Então está bom Simão Simão Eu não sei em que momento Você vai colocar Se não for agora Você guarda aí É muito lindo A pergunta 261 Do livro Consolador Que vai em cima Da proposta temática Tem algumas coisinhas Que quando você achar Que é o momento Pode ler a questão Que fala justamente Do verbo Pode falar Pode ler a questão Se você está com o livro aberto Pode ler É porque assim A resposta é curtinha Vocês permitem ler Bem rapidinho Porque nessa resposta Ele não vai dizer Pergunta para a irmã Não, pode seguir Porque nessa resposta Ele vai responder Aparentemente O que não perguntou Exatamente É por isso que eu queria Fazer essa provocação Para você nos ajudar também Ele fala assim O apóstolo João Ainda Ainda Nos adverte Que O verbo era Deus E estava com Deus Acho que você já explicou Um pouquinho para a gente Em relação aos atributos Da divindade Que o Cristo Carregava E ao mesmo tempo Lê a pergunta Porque a pergunta Vai perguntar O que se entende Deus é amor E vida Lê a pergunta primeiro Para entender justamente Essas perguntas Porque a pergunta Vai fazer O que é o que é No princípio Pergunta Isso Então vou ler aqui No princípio Era o verbo Como deveremos Entender Esta afirmativa Do texto sagrado Quer comentar a pergunta Agora que eu quero Que você fale A resposta A resposta de Emmanuel Como deveremos Entender Esta afirmativa Pois é Tudo bem Eu quero que você Lê a resposta Porque a resposta De Emmanuel Ela vai desconsiderar A pergunta Ele não vai responder Sobre o verbo Ele vai fazer Um acréscimo Ele vai dizer Não E João também disse Vê Lê a resposta agora É, olha só O apóstolo João Ainda Nos adverte Que o verbo Era Deus E estava com Deus 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 é amor e vida E a mais perfeita Expressão do verbo Para o órbito terrestre Para o órbito terrestre Era e é Jesus Era e é Jesus Identificado Com a sua misericórdia E sabedoria Misericórdia com M maiúsculo Sabedoria com M maiúsculo Referindo-se a Deus Desde a organização Primordial do planeta Visível ou oculto O verbo é O traço da luz divina Em todas as coisas Em todos os seres Nas suas mais variadas Condições do processo De aperfeiçoamento Veja, o verbo Era e é o traço Da expressão divina E o verbo Era Deus Traço da expressão divina É o É o É o predicativo Que João coloca aqui E o verbo Era Deus E aí Emmanuel vai deixar claro O verbo era Deus Ele era o traço Da expressão divina Ele exprimia A ideia de Deus Mas não era Deus No sentido Ser Deus O próprio Emmanuel Explica isso Ele coloca essa forma E ele também diz aí Que é a expressão De Deus Na Terra No planeta Terra Porque outros Espíritos Crísticos Expressam em outros Orbs Orbs terrestres Então veja mais uma vez Que não é uma questão Da encarnação de Deus Não é um aspecto Do dogma trindade Que foi Foi criado em 325 No Conselho de Nicea Foi oficializado No Conselho de Nicea Então não é esse o sentido Que está aí Mas no sentido Da expressão Da vontade de Deus E nós vamos ver isso Muito bem agora Maurício Nos outros aspectos Trabalhando o verbo Palavra Palavra O ensino A palavra Que cria Ok Aí nós vamos buscar Vamos perceber Alguns textos Da palavra João também Se nós olharmos A oração Que Jesus faz Que João retrata No capítulo 17 Do seu evangelho O capítulo 17 Do evangelho de João O capítulo todo É uma prece Esse capítulo Não é um relato É Jesus orando Ele ora O capítulo inteiro É a maior prece Que nós temos Nos evangelhos É o capítulo 17 É uma prece Que Jesus faz Em favor dos seus discípulos E lá no versículo 17 Ele diz Santifica Os discípulos Santifica quem? Os discípulos Santifica na tua palavra A tua palavra É a verdade Veja o que Jesus diz lá Santifica na tua palavra Porque Jesus já era Santificado na palavra Veja o verbo Se fez carne Então diz Jesus agora Santifica na tua palavra Como se dissesse Permita encarnar aqui também Pois a tua palavra É a verdade E aí nós vamos observar Que essa fala de Jesus Ela encontra ressonância No salmo 119 Se nós olharmos o salmo 119 No versículo 160 O versículo 160 No salmo 19 Nós teremos lá O salmista dizendo A tua palavra É a verdade Desde o princípio Olha o que diz o salmo A tua palavra É a verdade Desde o princípio E cada um Dos teus juízos Dura para sempre A perenidade Da lei de Deus Jesus ele No bom sentido da palavra Desculpe a Aparente jocosidade Mas É o salmo 119 Versículo 160 Esse salmo é o maior salmo Que nós temos Jesus ele dançava Nos textos Ele passeava Ele conhecia esses textos Como ninguém Ele dançava literalmente O pessoal enquanto ficava Debruçado Ele estava dançando Ele entendia o texto O texto Não é Velho Testamento Naquela época Não se chamaria assim Esse é o termo atual Mas o que ele chamava De escritura sagrada Então ele conhecia A escritura sagrada Como ninguém E aí quando Jesus Trazia as frases Ele trazia calçada Na estrutura Santifica na tua palavra A tua palavra É a verdade Salmo 119 Lá no versículo 160 A tua palavra É a verdade Desde o princípio Ou seja Foi lá no João de novo João que foi lá Que João escreveu depois Desde o princípio E como é que foi Como é que João Começa o prólogo No princípio Era o verbo E o que o salmo Estava dizendo Antes de João escrever isso A tua palavra É a verdade Desde o princípio E João foi dizendo No princípio Era a palavra Era o verbo E aí nós entendemos A sequência Que vamos encontrar Volto a dizer João não trabalhava Cronologia Então se nós Fomos ao capítulo 8 Do evangelho De João No versículo 32 Considerando Que a palavra É a verdade Ele diz Conhecereis a verdade E a verdade Vos libertará Se a palavra É a verdade E a verdade Liberta A palavra liberta Ou seja O conhecimento O ensinamento É a chave Da libertação E não a figura A pessoa Então a gente percebe Toda essa estrutura Por isso que Nós não podemos Analisar Um texto Apartado Tudo isso É ajustado Jesus Ele não tinha Ele Ele media As palavras Nada era por acaso Nada era solto No ar E como ele conhecia As escrituras Veja E ele não estava Ensinando pra ninguém Ele estava orando Dizendo Santifica na tua palavra A tua palavra É a verdade E o salmo 119 Lá no versículo 160 A tua palavra É a verdade Desde o princípio Ou seja Esse ensinamento É o que liberta Conhecereis a verdade E a verdade Vos libertará Conhecereis a palavra E a palavra Vos libertará Mostrando Quão profundo É o ensino do Cristo Quão necessário É o ensino do Cristo E o quanto Nós precisamos Do ensino do Cristo Para a libertação E a verdade liberta E ele se Autodesigna Eu sou o caminho A verdade E a vida O meio O ensino E a própria A própria existência Caminho, verdade e a vida E ele diz Ninguém vem Ao pai Senão por mim Ele não disse Ninguém vai É ninguém vem Tem diferença? Tem Se eu digo vem Está vindo Se eu digo vai Está indo Se ele dissesse Ninguém vai ao pai Ele estava mandando As pessoas E ele mesmo não ia Mas por dizer Mas por dizer ninguém vem Ele diz Eu já estou com o pai É só vir Ninguém vem Ao pai Senão por mim Ao pai Por mim quem? Jesus histórico Ou Cristo? Ou seja, a mensagem Porque perguntemos Na população mundial Nós temos 25% mais ou menos Um pouco mais do que isso Cristã O restante não De Sei lá De 7 bilhões Arredondando as contas 2 bilhões Qualquer coisinha É cristão O restante não é Então quer dizer Que o restante Não vai ao pai? Porque não é cristão Não conhece Jesus? E aqueles que nunca Ouviram falar dele Que não sabem a história dele Tem gente que não sabe Muitos Se você for na Índia Quase todo mundo Não sabe boa parte disso E eles não vão ao pai? Vão Porque eles vão Pelo ensinamento E o ensinamento Chegou até eles Não precisou de Jesus Mas nós precisamos dele Os outros aceitaram Antes dele Então nós não somos Povos escolhidos Nós somos Povos necessitados E aí então Entendemos Por que que Jesus enalteceu A fala Inspirada de Pedro Tu és o Cristo O caminho Verdade A vida É o Cristo Ou seja A mensagem E quando Jesus vai dizer Sobre essa pedra Edificarei minha eclesia Lá na Revelação de Pedro Que pedra é essa? Não é Pedro É a fala Quem é a pedra Angular? Depois Pedro escreve isso Na sua primeira epístola Eu sou pedra de torpreço Jesus é a pedra angular Pedra angular Pedra de ângulo Aquela que faz o encaixe Tu és Kefos Kefas Rocha E sobre essa Kefos Pedra São duas palavras Usadas ali Tu és Kefos E sobre essa Kefas Tu és uma rocha Kefas Desculpe Sobre essa Kefos Kefas Ou seja Você é uma rocha Bruno Uma rocha E sobre a sua revelação Sobre essa Kefas Essa pedra angular Edificarei A minha igreja E a eclesia E as portas do inferno Sobre elas não prevalecerão Ou seja A eclesia não é sobre pessoa É sobre a mensagem É sobre o Cristo Quem é a pedra angular Da eclesia? Cristo A mensagem Vamos lá No capítulo 16 De Mateus Nós temos tempo Vamos lá Vamos pegar essa passagem Aqui Da confissão de Pedro Vamos lá Vamos começar já Do versículo 15 Tu és o Cristo Filho de Deus vivo Sem aventurado és tu E olha que ele chama Pelo nome inteiro Simão Barjonas Podia chamá-lo só Por Simão Mas chamou pelo sobrenome Nome e sobrenome Ou seja Era formal esse momento Não era um momento Coloquial não Porque era um momento Inspirado E aí ele vai chamar Pedro Pelo nome inteiro Não era mais a relação De coleguinha Era algo mais formal Bem-aventurado és tu Simão Filho de Jonas Barjonas Porque não foi Carne e sangue Que tu revelaram Mas meu pai Que está nos céus Ou seja Não foi você Que falou isso Olha por que Que ele foi formal Simão Barjonas Não foi você Que disse isso Foi Deus Que te inspirou Né Também E te digo Tu és Pedro E sobre esta pedra Veja Tu és Pedro E sobre esta pedra Tu és Kefos Rocha Sobre essa Kefas Pedra Mesmo que deixássemos aqui Pedra com pedra Veja Tu és Pedro E sobre esta pedra Não é Pedro Sobre esta que você acabou de dizer Edificarei minha igreja E as portas do inferno Não prevalecerão contra ela Veja E aí depois a passagem segue Olha que interessante a passagem A passagem segue E diz assim Desde então Ou desde esse tempo Ou seja Desse momento em diante Começou Jesus a mostrar Os seus discípulos Que ia a Jerusalém Padecer dos anciãos Antes desse momento Jesus não tinha falado A respeito disso E essa passagem Se dá mais ou menos Dois anos depois Que ele está pregando Ou seja Até aquele primeiro momento Jesus não falava Que ia padecer dos anciãos Mas ele fez uma pergunta antes Que dizem os homens Acerca do filho do homem E eles responderam Alguns dizem que tu és Elias Outros dizem que tu és Jeremias Outros dizem que tu és João Batista Ou algum dos profetas Ressuscitados Ou seja Ninguém entendeu Quem que o senhor é A resposta foi essa O senhor Ninguém está sabendo Quem que o senhor é Por isso que ele pergunta E vós Quem dizem que eu sou Então se a resposta A primeira pergunta Fosse assim Senhor Todos estão dizendo Que tu és o Cristo O filho de Deus vivo Ele iria pra cruz Pra quê? Se todo mundo já tinha entendido Seria necessário padecer Se todo mundo já tinha entendido Mas como ninguém havia entendido Seguiu o curso Ou seja Ele não veio para Ele veio e Morreu na cruz O e É em função Dessa avaliação Que ele faz E aí veja A partir de então Começou Jesus Cristo A mostrar aos seus discípulos Que convinha Ou era necessário Depende das traduções Ir a Jerusalém Sofrer muitas coisas Dos anciãos Dos principais sacerdotes Dos escribas Ser morto Recitar No terceiro dia E Pedro Olha agora E Pedro Chamando a parte Começou a reprová-lo Dizendo Tem compaixão de ti Senhor Isso de modo algum Te acontecerá Mas Jesus Voltando-se para Pedro Disse Arreda Satanás Opa Arreda Satanás E Satanás Veja Pedro falando Arreda Satanás Tu és para mim Pedra de tropeço Tu és para mim Pedra de tropeço Porque não cogitas As coisas de Deus E sim das dos homens É sobre uma pedra De tropeço Sobre uma pessoa Uma certa característica Volúvel momentaneamente Que seria edificada Uma igreja Uma eclesia Ou sobre a própria revelação Então São pontos Que nós precisamos observar Ah, mas Se criaram estruturas teológicas Para justificar a existência De poder religioso É outra conversa Mas não é a conversa Que está aqui Então veja Ele é a referência Sim Ele é a referência Que foi referendado Só lá no final Apacenta as minhas ovelhas Apacenta as minhas ovelhas E apacenta as minhas ovelhas Três vezes Porque Pedro Negou Jesus Três vezes de boca Jesus pediu Que ele reafirmasse O amor dele Três vezes de boca E nessa passagem É um outro detalhezinho Em grego A passagem Jesus pergunta a Pedro Se ele o amava Com amor Ágape A palavra que está lá É ágape E quando Pedro responde Tu sabes que te ama Ele responde Fileo Que é outro amor O amor ágape A palavra ágape É a transcendência A palavra Fileo É o amigo É o discípulo do mestre É o amigo É o amor de amizade Fileo E aí Jesus pergunta Duas vezes As duas primeiras perguntas São ágape E Pedro responde As duas vezes Com fileo Aí a terceira pergunta De Jesus Já é fileo Já não é mais ágape Como quem diz Não adianta te perguntar Que você não entende Então vai Aceita o fileo E aí a terceira pergunta Já é fileo Porque são coisas Que nós chamamos Tudo de amor E na verdade O grego Você tem eros Você tem estorger Você tem fileo E você tem ágape Que são níveis diferentes De amor São expressões diferentes Aqui a gente diz Amor de irmandade Amor de amizade Amor de paternal Maternal Amor familiar E amor divino Então lá E aí a gente percebe Essas colocações Então por isso Que é importante A gente não só Ter as traduções Nós precisamos Ter os textos Base De tradução Ler lá no grego E perceber a palavra Que está lá E perceber a tradução E entender a semântica Da tradução Muitos me perguntam Qual que é a melhor A tradução Aquela que for mais de uma Ou seja Nunca fiquemos Com uma só tradução Você tem que ter mais de uma Você tem que ter referência Então a gente não pode dizer Essa é a melhor tradução Essa é uma belíssima tradução Mas existem outras Que nós podemos Trazê-las e observar E esse é um ponto Que eu acho muito positivo Um dos Que tem mais Que eu acho positivo Na tradução Que o Haroldo faz Porque ele respeita isso Ele põe no texto A tradução base Que ele entende E deixa nas notas De rodapé As outras Possíveis traduções Em vez de consultar outro texto Você já põe nas consultas Pode ser traduzido assim também Essa palavra também Representa isso Mas no texto O sentido leva a ser essa Então Quando se pergunta Qual a melhor tradução Aquela que for mais de uma Se você tiver pelo menos duas Para avaliar Então aqui Eu particularmente Eu uso 11 traduções Particularmente 11 Eu tenho 52 traduções Diferentes E eu uso 11 Né Em que sentido São diferentes Não, não São complementares Permite você Trabalhar um pouco Hoje facilita muito Com as bíblias de estudo Porque as bíblias de estudo Elas se trazem Notas de rodapés Que te permitem Fazer as digressões históricas As digressões vernáculas Já vão trazendo isso Hoje já temos várias Nesse sentido Né Quando eu coloco 11 É porque eu tenho Essas bíblias de estudo Né A que eu estou conversando Com vocês agora É a bíblia de estudo De Genebra É uma tradução De Ferreira de Almeida Né Mas eu tenho ressalvas Com alguns pontos Então eu uso Então eu uso uma outra Tradução de Almeida Que é a bíblia de estudo A bíblia de estudo de Almeida Eu faço as minhas notas de rodapé Eu faço as minhas referências cruzadas Né Isso aqui está no livro dos espíritos Isso aqui está no evangelho segundo Espiritismo Isso aqui está no consolador Né Então vai indo prejudicar Mas é importante a gente observar isso Para a gente chegar mais próximo Da ideia Né E não cristalizar Numa linha interpretativa Né Por isso é uma hemenêutica É uma abertura interpretativa Dependendo do caminho que eu quero dar Eu quero uma interpretação gramática Dramatical Uma semântica literal No sentido etimológico Quero uma gramática histórica crítica Né A própria estrutura de João Ferreira de Almeida João Ferreira de Almeida escreveu Ele traduziu para o português Falado na Holanda Porque ele era da Holanda Ele traduz isso no século XVII A tradução dele Né E ele não era um padre Era um pastor E ele traduziu ali No português de Portugal O holandês E não traduziu a bíblia inteira Depois seguiram a tradução E como é o grupo de Almeida Disseram Almeida Né Então Nós temos que perceber Que mesmo assim Tem algumas questões limitantes Né E algumas mudanças Nas traduções atuais Porque Quando a gente atualiza termos Nós temos que tomar alguns cuidados Em termos históricos A gente chama da historiografia Uma das falácias historiográficas É querer olhar o passado Com olhos do presente Eu não posso analisar uma civilização Com o meu olhar de hoje Então eu não posso trazer um texto Para a linguagem de hoje Se hoje não tem o mesmo símbolo do passado Então eu preciso achar qual é a simbologia Então quando se constrói frases Vou dar um exemplo Do capítulo 5 do Evangelho de Mateus Sobre a lei Ouvir-se o que foi dito Amarás o teu próximo Aborrecerás o teu inimigo Eu porém vos digo Amai os vossos inimigos O verbo amar Relativo aos inimigos Está no imperativo afirmativo O verbo amar Relativo ao próximo Está no futuro do presente Amarás o teu próximo E Jesus quando vai dizer Do inimigo Depois de uma conjunção adversativa Ele diz Amai os vossos inimigos Por que que o próximo é futuro Amarás E o inimigo eu sou obrigado Amai Por que que o próximo Pode ir sendo para frente E o inimigo eu sou obrigado a amar Porque o imperativo afirmativo É uma ordem Ou um pedido veemente E aí nós nos perguntamos Quem é o nosso inimigo Alguém aqui é inimigo Do Epaminondas José da Silva Antunes Por que que vocês não são inimigos dele Porque não conhece Então para ser inimigo Eu tenho que conhecer Sim, só é inimigo Aquele que um dia foi amigo O inimigo é um amigo perdido Eu sou obrigado a trazê-lo de volta Por isso o verbo Está na forma imperativa E aí a tradução Na linguagem de hoje Coloca os dois verbos no futuro Tirou o sentido semântico da frase Se traduz com a linguagem de hoje Coloca assim Amarás Eu porém vos digo Amarás o vosso inimigo Ou amareis os vossos inimigos Tirou o sentido semântico Então por isso Temos que tomar muito cuidado Com linguagens atualizadas Elas não podem atualizar o pensamento Elas têm que manter a mesma lógica Vou dar outro exemplo de tradução Queijo Para não fugir aqui de Minas Se você disser para nós brasileiros Queijo A palavra queijo O que vem na mente? Que imagem que vem na nossa mente? Uma bola redonda e dura Não é isso que vem na mente? Aí como é que se traduz queijo Para a língua inglesa? Tide Pergunta a um americano A um inglês O que é tide? O que virá na mente dele? Uma pasta Um negócio pastoso E não uma bola redonda Dura São as mesmas coisas? Não são Mas aí se ajusta a palavra Então nós temos que perceber É o que Aquela palavra Gera na mente De quem a ouve Isso Eu tenho que achar aqui outra Que ao dizer Gere a mesma coisa Então quando se faz uma tradução Por exemplo Vou traduzir um texto Da língua inglesa Para a língua portuguesa Legal Depois eu pego o texto Traduzido na língua portuguesa E peço para traduzir de volta Para a língua inglesa E ele tem que ser igual O texto original Que vem para a língua portuguesa Porque se na hora de voltar A tradução O texto ou o inglês Retraduzido Por assim dizer Ficar diferente Do que foi traduzido Para o português Houve erro semântico De tradução Simão Isso tudo tem que se olhar Quando você está analisando O texto do bíblio Por isso mais de uma Para você chegar na ideia Desculpe se eu alonguei aqui Simão Só um instantinho Acho que a Denise Elvarenga Acho que a Denise Elvarenga Estava querendo fazer Uma contribuição aí Sim Estou vendo aqui agora Fala Denise Não Você comentou sobre as bíblias Não é? Oi Você citou sobre a bíblia de Genebra Qual seria uma A de Genebra Eu a conheço Realmente Estou achando Fantástica Que eu acabei de adquiri-la A outra bíblia de estudo Que você citou Qual seria? Tem a bíblia de estudo De Almeida Assim chamada Quanto dia, Almeida? Deixa eu pegar mais ou menos Aqui para vocês Só um pouquinho Gente, enquanto o Simão Está pegando aí o livro A gente já está chegando a sete Temos ainda No máximo meia horinha Eu separei uma coisinha aqui Para o nosso querido Só algumasinhas Comentar com a gente E vocês também Já se preparem aí Para fazer considerações Quando tiverem Mas antes Deixa eu devolver para o Simão Para ele continuar O que ele ia mostrar aí Acho que do A sua edição Simão Veja só Peguei só algumas aqui Bíblia de estudo de Genebra Bíblia de estudo Temas em concordância Bíblia de estudo Temas Aqui vão fazer concordância de temas Correlações Anarrações de temas E não são notas de rodapé Bíblia anotada A mesma coisa São anotações Essa aqui já está apagadinha Rasgadinha Bíblia de estudo de Almeida Ou seja Também é uma bíblia de estudo Com bastante notas de rodapé Mas essa aqui Não tem tamanho idoso Então não serve muito para mim A letra aqui não está Tamanho idoso Que é o que eu preciso Eu vou mostrar Vocês estão brincando Vocês estão rindo Deixa eu mostrar um negócio Para vocês aqui Essa aqui Essa aqui É tamanho idoso Ou seja Olha como é que ela chama aqui Eu estou vendo Essa lupa aí Letras grandes Essa aqui Letras grandes Por que? Eu preciso dela E Bíblia de Jerusalém Que é outra bíblia também De estudos Fantástica Porque tem traduções Então eu peguei algumas aqui Que estão mais fáceis Então são importantes Nós temos que buscar Referendar Bíblia não se lê Bíblia se estuda Estuda Exato Vou só colocar um parque Isso aqui Eu não recomendo O uso de lupas Tá? O uso de lupas Eu sou oftalmologista Ela enfraquece a visão Tá? Com o passar do tempo Não recomendo O uso de lupa Tem que fazer Uma consulta Com você Recomendo que você faça A consulta E compre seus óculos Com uma adição No grau Correto Porque uma lupa Tem um grau Dois, três graus É um grau Avançado Às vezes você está usando Uma lupa De três graus Com uma pessoa De 70 graus E você precisaria Usar o grau Adequado Para a consulta Para a gente falar Que é isso Muito obrigado Eu gostaria De aproveitar Nem no estudo sério E porque ciência Está em todo lugar Né doutora? Viu? Simão, você ouviu aí? Eu fui falando Eu vi Eu vi como eu não uso lupa Eu prefiro comprar letra grande Para a gente fazer o uso Correto É, eu escutei Eu escutei Eu preferi Eu preferi pegar a letra grande Que essa já vem lupada Né? É lupada Um outro texto Que eu sugiro Que eu gosto muito É essa aqui Bíblia hebraica É só o Velho Testamento Basicamente O Velho Testamento Não Aqui estão só os livros sagrados Vamos dizer assim Basicamente Torá Profetas Né? E é um texto Muito bem 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 traduzido Né? Que eu acho muito legal Também Né? A doutora Eu tenho E Simão Eu acho que é importante Não sei se você Concorda A gente Falar da questão Da Por exemplo Citamos Almeida O Almeida realmente É muito boa Inclusive é a que eu estou Acompanhando a sua fala Com a do Almeida Bíblia de Estudo A do Almeida Revista E Corrigida Porque Justamente porque Aquilo que às vezes A gente A R C Revista e Corrigida Mas também tem A R A Que é Revista e Atualizada Essa que é Realmente É que É um adeno Que a gente Aproveita Na sua Avelha Mas fala Porque Essa que é Perigosa Porque essa Vai te induzindo A determinadas Como é que eu posso Até falar Com a educação Com determinados Pensamentos Que Eu diria que Tradução Tendenciosa Isso Ficou Bom livro Da editora Sefer Exato Da Sefer Muito boa Editora E uso muito Novo Testamento Em grego Porque Para a gente fazer Justamente as referências De palavras Então É interessante A gente Tentar ajustar isso E uma coisa Que não pode faltar Dois dicionários Dicionário bíblico Aliás Três dicionários O dicionário Da língua portuguesa O dicionário bíblico E o dicionário De símbolos Porque nós precisamos Estudar símbolos Que estão lá E nem todo O dicionário bíblico Trabalha todos os símbolos Então Uma Lógica Que eu também Acho bem interessante Sim Sim O da língua portuguesa Que traga a etimologia É importante Um dicionário Um dicionário De símbolos Que eu acho Interessante Sugiro Esse aqui É muito bom Esse dicionário De símbolos Isso ajuda muito A trabalhar Com a Com a simbologia Para facilitar E o dicionário Hebraico Que também é importante Para a gente Justamente Associar Algumas questões Greco-hebraica Ajuda bastante Para a gente Clarear um pouco As ideias De símbolo Você pode Só falar Qual é O de símbolo Que você Não deu Para a gente Pegar Esse aqui Que eu gosto De usar Esse eu gosto Muito dele Ele é da José Olimpia Editora Gosto muito Desse aqui E o autor É Jean Chavillier É muito interessante Ele trabalha Símbolo a símbolo E ali Descrevendo E dicionário De bíblia Tem vários Eu gosto Eu gosto Muito Eu gosto Muito De usar O dicionário De John Davis Eu acho bom Eu acho bem Bem completo Tem o McKinley Também que é bom Mas eu gosto Muito do John Davis Então assim Desculpa eu colocar Mas nós estamos No grupo aqui De estudo bíblico Eu acho que Aqui no nosso NEP A gente tem Uma biblioteca Nossa Então a gente Foi adquirindo Tudo isso E nós nos reunimos Justamente Na biblioteca Porque a qualquer momento Levanta lá na estante Pega o livro E abre ali Conversamos Agora tem Tem o Google Que facilita muito Mas a gente A gente ainda busca Muitas Essas referências Então é importante A gente ter isso E outras E outras Análises Porque tem vários Outros comentários Tem boas obras Esse aqui Por exemplo É uma obra Que eu gosto muito Novo Comentário da Bíblia Que está Num volume só agora Um livrinho razoável Eu gosto muito aqui Porque aqui não é uma Bíblia Aqui são os comentários Uma boa escritura teológica Muito bem trabalhado Gosto muito disso aqui É a edição Vida Nova Esse livro aqui Esse meu é um pouquinho Mais antigo O meu é a edição Essa minha aqui É de 1979 Já tem mais novas Mas eu acho Excelente livro Excelente livro Então assim A gente tem que ter Essas obras Eu estou vendo A Tânia está mostrando Aqui um livro Muito bom Esse livro Essa tradução Esse comentário bíblico Muito bom Que ela mostrou aqui Então acho que é bom A gente ter isso Isso facilita muito Assim Ampliar a visão E o que a gente vai Percebendo É que nós temos Um material enorme Da Lava Espírita Muito bom material Kardec O livro dos Espíritos Assim As questões Todas têm Uma relação bíblica A gente observa lá Tanto que a minha Aqui eu vou anotando Questão do livro Tal dos Espíritos Eu vou lá na questão Do livro dos Espíritos Anoto Mateus capítulo Tal versículo tal Jó Livro de Esdras E assim vai Porque Está muito ali dentro Então nós temos Essa ferramental E a Lava Emanuelina Nos traz as interpretações Assim Não só as análises Mas a forma A forma aplicativa Que essa é uma vantagem De Emmanuel Não é aquela teologia vazia Teologia de gabinete Teologia que você estuda As palavras E não chegam A conclusão A Emmanuel Ele te dá Aplicabilidade Prática Do texto Que foi analisado Então isso Nós não temos Na ECEGES Nós não temos Outros comentários Outros comentadores Que trabalham Dessa forma Que depois De um estudo técnico Tira uma Aplicabilidade prática Então a Lava de Emmanuel É rica Não só A Lava de interpretações Por assim dizer A série evangélica Mas também A estrutura O romance histórico Dele Principalmente O Paulo Estevam É uma aula De cristianismo Ali Então é algo Que nós não podemos Deixar de ter Na nossa Na nossa estrutura De análise Como Emmanuel faz Então aqui Esses versículos Por exemplo O Maurício Trouxe a questão 261 Lá do Consolador É uma análise Que Emmanuel faz E ainda Sem considerar O que ele coloca Né No Na série Do Evangelho Né Nos Ponte Viva Vinha de Luz E etc Que é onde vem O trabalho Grandioso Do Saulo Né Quando ele Traz Faz essa compilação Que não é um trabalho Simples Essa compilação E hoje Te facilita Ele te entrega Um livro Que você tem João inteiro Lá dentro Você tem Mateus inteiro Né E não só Dessas obras De todas Né Então assim Hoje nós Nós temos material Para estudar Ferramentas Para estudar E só não estuda Quem não quiser Porque temos Muita coisa Simão Eu queria fazer Um pedido aqui Em Te pegar aqui Em relação Ao Ao grupo A gente anotou Aqui Acho que muita gente Anotou Alguns Das suas Indicações De bibliografia Porque nós Ainda estamos Do ponto de vista De grupo Montando A nossa A gente tem Muita gente Aqui com Graças a Deus Com um materialzinho Bom A gente vai Enriquecendo Aí depois Depois se você Puder Não sei se vai Ter tempo Passa pra gente Pro zap Depois eu pego Com você Dê essas 12 Bíblias aí Se você tiver Quem não anotou Ou alguma outra Indicação Não precisa indicar Toda a sua bibliografia Não porque isso é fruto De uma vida inteira Até agora Que você tem Trabalhado Mas eu queria Retomar Em cima Da proposta Cristã Porque ele é O apóstolo Por excelência O representante O embaixador O mensageiro De Deus Mas ele também Fala O Cristo Que nós No nosso processo Evolutivo E aí a gente vai Entender isso muito bem Com a doutrina espírita A gente também Tem essa luz Nós temos Esse DNA divino E dentro Desse processo A gente vai ver Lá em Mateus No capítulo 5 Nos versículos 13 a 15 Enquanto ele fala Que nós somos luz Vós sois a luz do mundo Vós sois o sal da terra Então eu queria Que você trabalhasse Com essa referência E com a proposta De Emmanuel Eu tenho por exemplo Aqui Quando Emmanuel No fonte viva No capítulo 173 Ante a luz da verdade Ou seja Como é que a nossa posição Diante Dessa herança divina Que não é só do Cristo Porque senão Fica parecendo Que esse filho Esse filho Da humanidade Esse filho de Deus Que é um gênito Ele foi feito De uma forma distinta E ele veio trazer Uma missão Mas nós também Temos uma posição Perante a própria criação E perante Essa luz Tanto que Quando Pedro Quando você destaca O que Pedro fala Não é dele Dele É a dimensão divina Em Pedro E como é que É a nossa posição Em relação a isso O exemplo de Pedro Cabe a nós Ou seja Como é que a nossa posição Diante dessa luz Ou seja Ele é o farol Mas nós somos o que? Ou seja Nós somos luz mesmo Ou a gente reflete Como é que está Essa semântica aí? Como é que a gente pode Extrair melhor desse texto? A gente reflete A luz divina Porque tudo é doação De Deus Sal Salgar a terra Iluminar Refletir Só como uma última Frasinha Desse capítulo 173 Ele lá no final Emmanuel fala assim Observa desse modo A tua posição Diante da luz Quem apenas Vislumbra a glória Ofuscante da realidade Fala muito E age menos Quem todavia Lhe penetra A grandeza indefinível Age mais E fala menos E um pouquinho antes Ele coloca Que a verdade libertadora É aquela que conhecemos Na atividade Incessante do bem Pega esse conjunto Que eu estou jogando aí Para você E vamos fazer Essa conexão Com esse verbo Que se fez carne Que tabernaculou Ou seja Habitou Acampou Se expressou Aqui em alto grau Conosco E como é que é a nossa posição Diante dele Quando ele fala Que a gente também é luz Que a gente é sal da terra Para tentar linkar isso E trazer para o nosso direitinho Maurício Quando ele Essa parte Que ele fala O sermão do monte Ele é dividido Em conjuntos E ensinos Ele não é um sermão Compacto Jesus abre Com as bem-aventuranças E essa fala Ele só conversa Com os discípulos Isso são ensinos Aos discípulos Depois ele vai falar Para todos Da solicitude Pela vida Vai falar da lei Vai falar dos juízos Temerários Vai falar do cumprimento E nesse momento Ele chama como que Apartadamente Os discípulos E ele não Ele não Coloca nenhum fator Comparativo Ele usa Realmente a metáfora Porque muitas pessoas Usam esse termo Metáfora Para falar assim É uma comparação Uma metáfora Não é comparação Metáfora É uma afirmação Quando eu falo Você é como É como uma rocha Não é metáfora Isso é comparação Quando eu digo Você é rocha É metáfora Então a figura De linguagem metáfora Ela é um substitutivo Então muitos falam Não, eu estou falando Uma forma de metáfora Não, você está comparando Não é metáfora Metáfora eu estou afirmando Algo substituído por outro Tamanha característica De igualdade Desses dois pontos Trazidos Então Jesus ali Ele diz Vós sois A luz do mundo Ele não diz Vós sois como A luz do mundo Vós sois A luz do mundo E por que a luz do mundo? Porque eles receberam a luz Eles receberam os ensinos E eles eram os que levariam Não se coloca A candeia debaixo do alqueire O que é o alqueire? O alqueire é um caixote Um caixote Que serve para Medida de volume O alqueire é para medir A quantidade de grãos O alqueire é onde se coloca Alimentos Para plantio Que a gente usa Como medida de área Mas na verdade É medida de volume Por que que usa Como medida de área? É a quantidade De semente Que se semeia Naquela área Então um alqueire São 60 litros Mais ou menos Se for milho Então ocupa-se Uma área De 2,42 hectares Mas é medida de volume E ele é altamente Ele é hermético Ele é fechado Com uma abertura só Se você puser A luz de baixo Ele tira o oxigênio Da lanterna E ele tira Não só o brilho Ele tira o oxigênio Então ele tira As condições Para que a luz Que a luz brilhe Para que haja O fogo Para que o fogo aconteça A lamparina Fica acesa É preciso de combustível É preciso de algo Inflamável E é preciso de oxigênio O alqueire Deixa o combustível O alqueire Deixa o algo Inflamado Mas tira o oxigênio Porque ele vai abafar Então não é só No sentido De não deixar brilhar É de apagar Então ele diz Quando ele diz Vós sois a luz do mundo Não se coloca A candeia Debaixo do alqueire O que é a candeia A lamparina Porque se puser Debaixo do alqueire Não é só questão De brilhar Ela vai apagar Porque vai tirar o oxigênio Ela vai queimar O oxigênio Que está ali dentro Mostrando que O que eles iam falar Não era para limitar A um alqueire Não era para limitar Para deixar acabar Era para todos Tanto que ele diz Mas ponha-na No velador Para iluminar Todos Que estão na casa Ele não diz Para iluminar Toda a casa Diz para iluminar A todos Que estão na casa E qual casa? O nosso planeta A mensagem Que Jesus trazia Não era para ficar Circunscrita A um alqueire Ao hebreu Era para ir pelo mundo Então veja Estão dizendo Já está dizendo Vocês são a luz Vocês não podem Se limitar A ficar aqui Vocês tem que levar Para todos E aí Ele conclui Brilhe a vossa luz Ele não disse assim Crie a vossa luz Brilhe A partir do princípio Que já tem Porque todos nós Somos centelhas divinas Brilhe a vossa luz Diante dos homens Não é para brilhar sozinho Diante dos homens Para que vejam As vossas boas obras E glorifiquem a Deus Que está nos céus Ou seja A obra boa Não é para ser escondida É para mostrar a obra Não o autor Para que vejam As vossas boas obras E glorifiquem A Deus Que está nos céus Depois ele vai Arrematar lá na frente Dizendo Se a luz Que há em ti Forem trevas Quão grande Serão essas trevas Ou seja Se deixar apagar Não são trevas Porque as coisas Tiraram a luz Tirou o combustível Tirou um dos elementos Necessários E qual é o combustível O que nos mantém O amor a Cristo Vós sois o sal da terra O sal Ele tem Várias finalidades Ele não diz Vós sois como um sal Vós sois o sal Ele criou um fator Substitutivo Vós sois o sal Da terra Ora Se o sal For insípido Para que mais Ele serve Se não para ser Jogado fora E pisado pelos homens Ou seja Se o sal Perder as suas qualidades Quem que vai querer o sal E quais eram as qualidades Do sal Para aquela época Para hoje Até nós dizemos Que não deve se usar Muito Mas o que era o sal Para aquela época Qual uma das qualidades Do sal Preservação Preservar alimentos Conservar o alimento E o que era essa função Dos discípulos Fé O que que conserva O que que conserva Os ensinos A fé O bom ânimo O amor Então a função do sal Conservar Preservar Mantenha a fé E Pedro é um grande exemplo Do crescimento da fé De afundar das águas De negar o Cristo A curar um paralítico Ele passou todo o processo De construção da fé Como Emmanuel nos fala No capítulo 40 Do livro Fonte Viva Do livro Vinha de Luz A árvore da fé viva Não brota Miraculosamente Nos corações E não é serviço De menor esforço Aí o apóstolo Paulo Vai dizer Peleja na fé Luta Então É a preservação Um outro fator Importante do sal É o tempero E o que é o tempero Realça sabor Ou seja O sal Realça o sabor Do alimento O sal Não dá sabor Ao alimento Ele faz com que O sabor do alimento Seja realçado Em outras palavras É preciso realçar O sabor das pessoas É preciso colocar Temperança e equilíbrio Porque o sal Equilíbria Ele tem esse fator E o tempero É usado em pequena quantidade Não se põe muito sal Ou seja Os discípulos Não precisam ser grandes Podem ser pequenos Fazerem poucas coisas Que serão significativas Porque darão sabor Realçarão O próprio sabor Da pessoa Ou seja Farão com que as pessoas Descubram seus próprios valores Essa é outra função do sal O sal também é antisséptico É usado Para limpar feridas Da alma Então eles seriam Antisséticos da alma Eles curariam As feridas da alma Socorreriam E qual é o antissético Da alma? Compaixão Então eles tinham Era o sal Antisséptico O sal Por mais que digamos Para usar pouco É uma necessidade Fisiológica Porque ele transporta Nutrientes É ele que faz O transporte Do nutriente Entre as células Então Eles também seriam Uma necessidade Da fisiologia Do mundo Para transportar Os nutrientes A mensagem Qual é o nutriente Que nós temos? A mensagem do Cristo E o sal É conservante De calor Tanto que Nos fornos Daquela época Faziam-se Paredes duplas E enchiam Um vazio Entre um e outro De sal Então eles Colocavam a lenha Aqueciam o fogo Ao forno Tiravam a lenha E depois Ponham o alimento Para ser cozido E não tinha mais fogo Mas o sal Mantia a temperatura Porque faziam Como se fossem Paredes adiabáticas Que nós chamamos hoje A parede adiabática Era ter o vácuo Entre uma e outra A garrafa térmica Por exemplo Ela é formada Ela tem uma parede adiabática Então entre uma fase E outra É um vácuo E esse vácuo Segura o calor E ali na época Era o sal Então o sal Também era conservante De calor O calor humano O calor da amizade Então vejamos Vós sois o sal da terra Preservarão Os alimentos Ou seja Serão a fé Temperarão Darão gosto Às coisas Darão sabor Às coisas Realçarão o sabor Às coisas Serão antissépticos Curarão as feridas É uma necessidade Da fisiologia do mundo Para transportar Os nutrientes E vai manter O calor Da mensagem do Cristo Veja quantos símbolos Em duas coisas Jesus falou Para dizer a esses discípulos E por isso Se você observar Na exegese O título dado É Aos discípulos Essas falas Aos discípulos Não aos apóstolos Aos discípulos Como que Continuadores Da mensagem do Cristo Como que Aqueles que não Refletiriam Seriam A luz E eles Demonstraram isso Então E aí O que que Essa luz fez Como que ela brilhou Ensinando E ensinando o que? A mensagem E a mensagem era o que? O verbo de Deus E sempre com ideias Alviçareiras Então Outro aspecto Que nós podemos utilizar De questões práticas Do verbo Além das análises Sintáticas O que que nós Andamos fazendo Com as nossas palavras? Como está sendo O verbo Proferido por nós? Nós estamos usando As palavras Para levantar pessoas Ou para criticar E destruir pessoas? No cúmpito das falas Que nós temos Nós falamos Mais ou menos Por dia 16 mil palavras Mais ou menos Um cálculo médio A pessoa profere Em torno de 16 mil palavras Por dia Dessas 16 Quantas são De seu regimento? Em outras palavras Quantas são úteis? Quantas são inúteis? E quantas são destrutivas? E quantas são De seu regimento? Veja o Cristo Capítulo 16 Do Evangelho de João Tenho-vos Dito isto Para que em mim Tenhais paz No mundo Tereis aflições Mas tem de bom ânimo Eu venci o mundo As palavras do Cristo Eram sempre Para bom ânimo Era sempre Para levantar Era sempre Para abrir oportunidade E nós? Estamos abrindo oportunidade Com as palavras? Quando vamos falar De alguém Estamos fazendo Um corolário De defeitos Desse alguém Ou de virtudes Por mais parcas que sejam Estamos enxergando Os olhos São as lanternas A luz do corpo Estamos enxergando As virtudes potenciais Ou os defeitos Apresentados Nas pessoas Então esse Isso é a interpretação Emanuelina Depois de toda a gramática Estudada Ele vai trazer O que nós vamos fazer Com isso agora? O Pedro coloca aqui Essa é a finalidade Do estudo do Evangelho É justamente isso Nós não estudamos Evangelho Para saber mais Nós estudamos Evangelho Para fazer mais Para aplicar mais Em nós Nos outros Como é que está A compaixão Em nós Estudamos A parábola Do samaritano Mostrando lá Que subiu Desceu E que Tá aí E como é que Nós estamos Até mesmo Na oração Jesus fez isso Ele nos ensinou O Pai Nosso E qual foi a única Parte do Pai Nosso Que ele repete Depois que ele Ensina a oração Ele vai usar Uma partícula Conclusiva Lá do capítulo 6 De Mateus E vai dizer Pois Se não perdoardes O vosso irmão Vosso Pai Celestial Também não vos perdoará De toda a oração Do Pai Nosso Ele só chamou essa É a única Que depende De atitude nossa O resto é tudo Pedido que nós fazemos A Deus O restante da oração São louvores A Deus E pedidos a Deus Mas a única Que depende De uma atitude nossa É essa E foi a única Que Jesus chamou atenção Quando ele acabou De ensinar o Pai Nosso Conferam lá em Mateus Capítulo 6 Da oração Pois Se não perdoardes O vosso irmão Se o vosso Pai Celestial Também não vos perdoará Ele não falou mais nada Ele não repetiu mais nada Do Pai Nosso Quem decorou Decorou Quem não decorou Tem mais essa Preste atenção nisso Então vejamos É o lado do fazer É a única parte Do Pai Nosso Que pede Uma atitude pessoal Perdoar nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem nos ofendeu Assim como Ou seja Uma atitude nossa E a única parte Que ele chamou atenção Depois que ele encerrou Depois que ele ensinou Então Como a dizer Tá bom Pode fazer isso Mas preste atenção Tem algo a ser feito Que depende de nós Então Em todos os estudos Em todos os NEPs Em todos os momentos Nós temos que concluir Dizendo E agora O que serviu pra mim Em que eu vou mudar A partir da Terminei agora O que de novo acrescentou pra mim Pra atitudes E não somente Pra conhecimento É o conhecimento Sem aplicabilidade É ignorância Então nós Temos que buscar Sempre isso Nos estudos Dos evangelhos Porque são palavras De vida Palavras de vida Eterna Querido Simão Nós estamos aí Faltando quatro minutinhos Dentro do nosso Horário máximo Mas a gente vai Se encaminhando Para as nossas Nossas despedidas Por hora Mas com coração Cheio de gratidão Sabe meu amigo Eu acho que Você está fechando Com chave de ouro Porque A gente teve agora O NEP Brasil Que foi um momento Tão bonito E que todos aqui Acompanhavam De uma forma ou de outra E o que ficou Muito forte No nosso coração É Que fazeis de especial Na proposta mesmo Do Cristo O que é que nós Estamos fazendo Ele sempre falava Então vê Você entendeu Então vive Vive E parece tão simples Tão bonito Mas é o nosso desafio Eu lembro Quando você falou Do verbo imperativo Por que tem que Primeiro amar o inimigo Ele fala Reconcilia-te hoje Com teu adversário Que nós estamos procurando A doutrina espírita Procurando os tempos De uma maneira Às vezes muito equivocada Como nós fizemos no passado Buscando o lado exterior Buscando a comunhão Com Deus E nós estamos apartados Fazendo adversários Ter adversários É normal Até o próprio Cristo Teve Gente que não entendia A gente não entendia Mas a gente fazia adversário No uso da palavra destrutiva Depois dessa reflexão Tão bela Trazida por você Então assim Nosso sentimento De muita gratidão Que a nossa palavra Não consegue exprimir Esse carinho Essa necessidade A gente está muito sensível Nesses momentos Eu ando pensando assim Tem que tomar cuidado Porque qualquer coisinha Eu já estou emocionado Porque acho que O momento de privação O momento de restrição Pede essa aproximação De corações Sabe, Simão? Então a gente queria Te agradecer Não só A luz Em termos de conhecimento Que você partilhou conosco Mas a gente sente E não entenda isso Como elogio Por favor Mas como gratidão A gente sente o carinho Nas suas palavras A gente sente Esse amor Sendo refletido E nós estamos Muito sedentos Sob disso, sabe? Nós somos muito carentes Dessa aproximação sincera Então se a gente está reunido Em torno de uma mesa Para ter esse banquete Do evangelho Não faz sentido A gente não buscar Coerência com isso Então a gratidão Acho que se a gente Ficasse aqui Mais duas horas Mesmo com os efeitos físicos Do desgaste É tão bom Que a gente A gente vai ter que encerrar Porque não tem jeito Mas a gratidão Assim, imensa Eu acho que todos aqui De uma certa forma Estão concordando Com as nossas Com as nossas palavras Então nós vamos encerrar Por questão de Finalidade aqui Com o tempo Tem um, dois minutinhos Eu queria pedir Para o próprio Simão Se você podia fazer A nossa prece final, Simão Podemos Eu que agradeço a vocês Pela oportunidade Eu disse no início Que é uma alegria Poder participar Para mim sim Uma alegria E Maurício Eu não tomo como elogio Porque eu não mereço Nenhuma elogio Porque eu não tenho nada A diferença É que nós partilhamos Só isso Estamos aqui aprendendo juntos E cada vez que nós estudamos A gente cresce um pouquinho Então não há E eu tributo tudo isso Mais ao carinho de vocês Eu tomo sempre essas palavras Como demonstração de carinho E de consideração Por sermos todos estudantes Do mesmo professor Que é o Cristo Por todos nós Temos a carteira assinada Pelo mesmo patrão Jesus Cristo Então é nesse sentido E do que você falou De fato Carinho eu tenho Pelo texto Carinho eu tenho Pela mensagem Carinho eu tenho Pelas pessoas Porque é isso Que a gente aprende Convivendo Com esses ensinamentos E tenho a gratidão Pelo carinho Também recebido Então eu sempre Eu agradeço Usando uma expressão Muito nossa Aqui em Mineira Na nossa região Sempre nós dizemos Eu digo Deus lhe pague Porque é uma forma Que nós temos de dizer Que a gratidão Que nós temos Não chega próximo Do que deveria chegar Tamanho A importância Que tem as pessoas Para todos nós Então quando nós dizemos Deus lhes pague Nós estamos dizendo Só Deus Que pode retribuir a vocês O carinho que vocês nos dão Nós não conseguiremos Então que Deus assim o faça Que Deus lhes pague E é justamente Nesse sentido É que nós elevamos O nosso pensamento A ti ó pai Agradecidos pelo dom da vida Pela oportunidade De estarmos aqui na terra Para o nosso processo De crescimento E pela oportunidade Que tivemos De aqui Dialogarmos a respeito Da mensagem de Jesus Te agradecemos Ó Cristo Pela mensagem Que aqui nos trouxeste Pelos ensinos Que nos demonstraste E pelos exemplos Que aqui ficaram Te agradecemos Senhor Por nos permitir Acessar a essas Tuas mensagens E te pedimos Ó Jesus Abençoe-nos a todos Abençoe nossas famílias E que guarde Todos nós Junto a ti Em paz Que assim seja Que assim seja